As coisas mais difíceis que você fez, participar da fazenda, tá? Olha, eu fiz coisas muito difíceis na minha vida. Mas a fazenda foi complicada. Por isso? Não é problema, tô sabendo. É, as pessoas ficam assistindo e não dá tempo de mostrar tudo o que acontece lá. Mas, assim, cuidar daqueles bichos não é fácil. Levar aquelas punições é complicado. E arrumar e desarrumar a mala sete vezes e levar susto. E quem sai hoje é... Toda vez eu levantava achando que era eu. Menina e não era. E quem saiu foi o Brito Júnior, por mais das contas. Mal sabia ele, que nem a mala tava pronta. Mas você saiu de lá, você achou que você piorou da sua maluquice? Ah, é, eu fui internada duas vezes, né? Depois disso? É. É, então piorou legal, né? Dei uma certa piorada. Mas aí, Cacá me pegou lá, da segunda vez. E graças a Deus eu tô ótima. E hoje em dia eu tomo remédios fraquíssimos. Você já passou por remédio barra pesada? Já, eu lá, eu já passei por remédio barra pesada. Também ficar lá dentro é uma barra pesada, né? Mas daí, a sua filha, quando foi fazer, você não falou pra ela, não faça... Falei, fiz tudo, me joguei no chão, fingi que tinha morrido, disse que ia me matar. Fedi um tudo, não adiantou. Ela foi. Mas ganhou. Ela ganhou, mas... Eu fiquei tão preocupada. Mas ganhou também, ela chorava de lá e me descabelava toda de cá, entendeu? Eu assisti três meses e eu fiquei dentro de casa, sem dormir, assistindo tudo que aquela criaturinha fazia. E ela fez bastante coisa lá dentro. Digamos que sim. Sua filha ganhou e você falou que foi muito responsável, porque você ficou aqui fora ajudando ela. Fiquei ajudando ela. Ela reconhece isso? Ela reconhece isso. Tanto é que ela te deu um dinheiro. Quando ela ganhou, não deu? O que foi? Não podia falar isso? Agora eu fiquei tenso. Olha, ela paga meus remédios. Ah, não, mas eu achei que do dinheiro dela ela tivesse dado um pedaço pra você. Não, ela paga os meus remédios. E isso já é todo o cachê da fazenda, não. Mas eu nunca contei com isso também. Sei, claro. Porque eu acho que o dinheiro é dela e ela tem um futuro todo ainda pela frente. Ela não sabe o que vai ser da vida dela ainda, entendeu? Então ela tem todo o futuro, ela tem mais é que guardar pra família, pro estúdio. Pra onde ela quiser gastar, o dinheiro é dela. E etc, etc. Mas você tem uma relação com ela muito curiosa. Porque volta e vem a gente ver, vocês estão meio brigados. Aí estão tudo junto. Não é nada, isso é uma invenção. Ah, é? É, eu só briguei com ela quando ela resolveu colocar um empresário que eu não queria. Ah. Entendeu? Porque ela saiu da fazenda enlouquecida. E aí sabe aqueles empresários que ficam te esperando sair da fazenda? Empresário bom. Primeiro, é. Chave de cadeia. Exatamente. Foi aí que eu briguei com ela e foi essa a nossa grande briga. E aí inventaram um monte de história. E você não brigou com ela quando ela fez aquela tatuagem? Eu não. Eu não podia brigar. Ela fez em minha homenagem. Eu sei. Mas mesmo assim, olha a tatuagem. Ela tava meio bebum. Ela tava bebum. Então, gente. Até tem a foto aqui. Minha mãe rainha que ela fez no braço. Mas olha só escrever minha mãe rainha. Se tivesse ficado bonito, né? É. Era uma homenagem. Mas foi uma homenagem, gente. E doeu muito pra sair. Mas já saiu tudo? Porque a gente tinha a foto dela tirando. Nada, nada, nada. Ela falou, mãe, fica acordada que eu tenho uma surpresa pra você. Hoje. Ela aqui em São Paulo e lá no Rio. Aí eu fiquei acordada esperando. Fiquei acordada esperando. Aí quando ela mostrou, eu não sabia o que escrever pra ela. De emocionada ou de ter achado feio? De ter achado feio. Meu Deus. Eu passei, developei, bege, tudo. E aí... E ela ficou mal quando você não reagiu? Ela deve ter falado, mãe, foi pra você. Ela mandou um link. Como apagar a tatuagem? Não. Não. Ela ficou meio assim. Aí eu falei, filha, que bonito. Entendeu? Uma lágrima escorrendo aqui. Sem entusiasmo. Mas aí no dia seguinte ela acordou. E aí ela postou também. E aí os fãs já começaram a detonar. E aí ela viu que o negócio tava sério. E tirou totalmente. E aí ela tirou. Você tem tatuagem. Milhões.